Com a volta de Cazares, Paissandu está pronto para enfrentar o Amazonas nesta quinta, na Curuzu, em busca da reabilitação. Remo trabalha forte e terá elenco completo para a decisão de segunda-feira contra o São Bernardo, no interior de São Paulo. É o Nesf chegando, segundo guerra, pra você a partir de agora. O Paissandu está pronto para a reabilitação na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta quinta-feira, às 21h30, vai receber o Amazonas no estádio da Curuzu. A torcida bicolor estará presente para incentivar, para empurrar a equipe em busca de uma vitória. Vitória importante. O Paissandu está a oito jogos sem vencer na segunda divisão do futebol nacional. A partida contra o Goiás deu um novo alento para o torcedor. O empate fora de casa animou a avalanche bicolor e ela estará apoiando o time nesta partida de quinta. O Papão terá de volta o meia Cazares, que cumpriu suspensão automática na última partida. Deve ser essa a única modificação da equipe, com a saída do Netinho. Esdigacia será a opção, pelo visto, para a segunda etapa, com Juninho ocupando o lado esquerdo e Robinho ocupando o lado direito da terceira linha bicolor. No mais, a mesma equipe. O Amazonas vencem o zagueiro Miranda e o atacante Sasaki estão suspensos. Da mesma forma, o técnico Rafael Lacerda não estará no banco para dirigir a equipe pela suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O Amazonas empatou com o Ceará no último final de semana, jogando em casa. E agora, fora de casa, vai enfrentar a equipe bicolor. O Amazonas tem uma posição melhor na classificação do Campeonato Brasileiro da segunda divisão. Mas está mais do que na hora do Paissandu voltar a vencer. E este é o jogo-chave para a recuperação bicolor no Campeonato Brasileiro. Time do Papão pronto para o jogo, acreditando na vitória. Com o Diogo Silva, Edilson, Quintana, Lucas Maia e Brian Borges, João Vieira e Matheus Trindade, Robinho, Casares, Juninho e Ione Gonzalez. Muitos jogadores ainda no departamento médico do Paissandu Esporte Clube. Paulinho Boia é o único que pode ficar à disposição do técnico Ed dos Anjos para esta partida. Vamos lá, Papão. Chegou a hora da virada. O Clube do Remo segue trabalhando, visando o São Bernardo na próxima segunda-feira no interior de São Paulo. O técnico Rodrigo Santana tem todo o elenco à disposição. A tendência é Líger voltar à zaga, Bruno Bispo deixando o time. E Bruno Silva, sem dúvida, liderança, o capitão da equipe, voltando na segunda linha. E um atacante vai sair. Qual atacante sairá? Seria pela ordem, Rodrigo Alves, que entrou no lugar dele no jogo contra a equipe do Botafogo da Paraíba. Agora, de repente, Ítalo também pode ser uma alternativa. Vamos aguardar, então, a decisão do treinador. O Remo vai trabalhar em Belém até domingo. Só viaja no final da tarde de domingo para São Paulo. O Remo que tem na sexta-feira também uma decisão. O julgamento no STJD daquela confusão lá no Frasqueirão em Natal contra o ABC. Mas o jurídico azulino está cheio de argumentos e de comprovações que possam garantir a vitória do Remo, a não perda de mando de jogo do Leão Azul nesta batalha de sexta-feira no Superior Tribunal de Justiça Desportiva. É isso. O Remo também tem uma outra frente, uma outra decisão. E tomara que seja exitosa a Defesa Azulina nesta partida, digamos assim, da próxima sexta-feira. É isso, amigos. Saúde a todos. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho